Dentro da sua memória Que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, sentar no espelho E vai lembrar que existe um sujeito Que você vê que não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que ninguém volta Você vai querer mudar, faz uma aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo eu entendo meus defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Eu entendo meus defeitos